A parecida do norte, onde se encontram as melhores pessoas, os devotos de Nossa Senhora, onde a gente se reúne para pedir a bênção, para orar para Deus, pedir a presença do Nosso Senhor Jesus Cristo, para receber a bênção da mãe, é aqui, esse povo vem de ônibus, é, aqui eu por esse ponto onde eu estou, é do lado da Dutra, onde todos os ônibus, a maioria dos ônibus que vêm desembarcar nos hotéis, vem aqui, beleza? E aqui, já sente esse gostinho, do cabo aéreo aqui, do bondinho, indo até o Morro Cruzeiro, da Basílio, até o Morro Cruzeiro. E vocês que não é inscrito, que caiu de paraquedas aí, podia ajudar o Baiano aí, fazer a gente do Baiano, inscrever no canal, tocando sininho, dar um like, comentando os vídeos do Baiano, comentando e dizendo a cidade que você está assistindo esses vídeos, para a gente mandar um abraço para vocês, agradecendo por você ter inscrito e por vocês, é, ter comentado em nossos vídeos, é, o meu canal não é meu, é seu também, beleza? Vocês podem mandar sugestão aí, para a gente melhorar, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, se quiser uma sugestão, estou aqui para receber, beleza? Então, o passeio aqui do cabo aéreo aqui, do bondinho aqui, até o Morro Cruzeiro, é oito minutos, oito minutos, e você sai da Basílica até o Morro Cruzeiro, oito minutos para voltar, beleza? Se tinha dúvida do tempo de passeio, você passa, gente, sai da Basílica, passa por cima da cidade, passa em cima do cemitério, e também passa por cima da Dutra, até chegar com o Morro Cruzeiro, é bom demais dar conta sem passeio, um passeio bacana, você já sai da sua cidade para vir a Aparecida, você já tem um passeio maravilhoso, e depois que você chega aqui em Aparecida, você tem mais passeios para você acertar, muito lugar, para turística aqui em Aparecida, tem a Feira Livre, tem o Shopping Aberto, tem a Basílica Velha, a Basílica Nova, Passarela, é, a Cidade do Romero, o Caminho do Rosário, andar de trezinho, andar de bondinho, gente, tem o Shopping Aparecida, tem o Museu da Torre, olha, gente, tem tanta coisa para você visitar aqui, eu vou despedir já, gente, então, com a mesa amanhã, Aparecida, até o próximo vídeo, tem mais coisa para vocês aí, tá, tchau, gente!